Bom dia, pessoas. Eu tô aqui, deitada ainda, e agora são 10h30. Eu não levantei, porque eu passei muito mal essa madrugada. Olha minha boca. Gente, eu passei super mal, assim, sabe? Super, super, super mal. Meu Deus do céu. Não sei se tá vindo minha menstruação e eu tô muito certinha na dieta. Achei que eu tava em cetose, eu fiz um exame e deu negativo ainda. Tipo, deu cetose bem baixinha. Porém, não sei, né, por que que eu tô assim. Mas eu fiquei bem ruim. Olha só como eu tô batida, como eu tô com olheira. Quatro horas da manhã eu acordei. Bem ruim, guria, bem ruim. E eu tava aqui pensando, o que será que aconteceu, né? Porque eu tenho uma saúde de ferro, graças a Deus. Mas eu fiquei bem ruim. Ai, minha boca tá muito grande. Ontem tava maior a parte de cima e menor a parte de baixo. Agora parece que a parte de baixo tá maior. Enganando, me acostumei com essa boca. Mas olha, gente. E daí agora de manhã eu não conseguia levantar. Porque eu levantava, parecia que eu ia cair. Aí eu não conseguia levantar. E tipo, o Bento não pôde ir pra escola, né? Porque infelizmente morreu uma... Uma... Eu não conhecia ela, mas era uma pessoa que fazia parte do corpo do docente lá da escola. Ela tava tratando um câncer tardinho. Desde o começo do ano. E daí não... Ia ter aula até as 11 horas. Eu falei assim, ah, nem vou levar, né? Vou deixar ele aqui. Porque 11 horas, o horário que ele sai é o horário que... Fazendo as entregas. Aí Lili Lili tá aqui, ó. E eu tô aqui com ele, né? Porque eu fiquei ruim. Eu nunca fico ruim, sabe? Aí eu vou aproveitar pra quê, querida? Vou dormir. Porque eu acho que isso aconteceu comigo por olho gordo. Ah, mas... Sim. Nós... Lembra que eu falei pra vocês que nós somos energia? Nós somos energia. E tudo vibra, né? Então, ao nosso redor, as pessoas emitem energia também. E se eu não tiver com a minha vibração elevada a um ponto de me proteger, a vibração das pessoas pode influenciar a minha. Entendeu? Vamos traduzir pro português, claro. É como olho gordo. A Bíblia diz assim, que a inveja é pior do que obra de feitiçaria. E é verdade. E as pessoas, elas têm inveja, mas elas nem sabem do que elas têm inveja. Elas têm simplesmente, elas têm inveja. Gente, eu tô parecendo uma macaca, cara. Olha só que esse beijo de faca. Né? Então, não vai... Esse não é o resultado final, tá, gente? Parece a Anitta. Acho que a Anitta vive fazendo botox. Que é doente pruta. Ela faz botox na boca dela. O que é isso, né? Gente, agora são três horas da tarde. Eu levantei. Pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Me maquiei e tudo mais. A minha dor de cabeça é tão grande. Vai ser tão grande. É aquela maculha. Peguei até o refri. Oi, pessoas. Estou aqui. Ótima. Graças a Deus. Eu estava bem ruim mesmo. Tanto que eu nem gravei hoje. Porque eu estava super ruim mesmo. Nunca tinha ficado tão ruim aqui desde que eu vim morar nessa casa. Mas graças a Deus eu já estou super bem. E hoje eu fiquei sabendo por uma amiga, colega. Que estavam falando mal de mim num salão de beleza aqui em Paranaguá. Estavam falando assim, que eu fiz vaquinha e que ganhei todo o dinheiro pra fazer a minha cirurgia plástica. Deu assim, quem dera, né, querida? Quem dera eu tivesse economizado 30 mil reais. Eu fiz vaquinha sim, porém o único que eu ganhei foi 130 e poucos reais que eu ganhei. E que as pessoas colaboraram comigo. Só. Entendeu? E deu pra comprar o quê? Uma pomada. Porque uma pomada é 120 reais. Entendeu? Só. Mais nada. Os outros 29.870 foram no meu bolso. Entendeu? Então o povo é maldoso. E sabe? A gente não pode se preocupar com o que o povo pensa. Com o que o povo... Porque o que o povo pensa é problema deles. Entendeu? Não é problema seu. E por mais que muitas pessoas pensem assim, porém não ajam assim, né? Tipo, ai, eu não me preocupo com o que os outros falam. Não se preocupa assim. Sabe? Eu realmente não me preocupo. Fico chateada. Não vou dizer que eu não fico chateada, porque eu fico chateada a minha vontade de pegar. Saber quem foi. E quem me conhece sabe como foi a trajetória. Entendeu? Quem acompanhou os meus vlogs aqui sabe como é que foi. Quem me conhece sabe como foi. Foi tipo, trabalhando até de madrugada mesmo. Foi acordando seis horas todos os dias. Trabalhando até três horas todos os dias. Inclusive sábados e domingos. Então, quem me conhece sabe. E eu só me preocupo com quem me conhece. Porque quem me conhece me defende. Entendeu? Quem me conhece fala o que quiser. Aí o problema é dar as pessoas que pensam e que falam. E eu tô cagando e andando pra esse tipo de gente. Que gosta de cuidar da vida alheia. Eu tô ficando cada vez mais bonita. Cada vez mais magra. Cada vez mais maravilhosa. Por quê? Porque eu tô preocupada com a minha vida. Preocupada com a minha vida. E não com a vida dos outros. E isso é uma coisa que nós temos que tirar de lição pra nós mesmos. Entendeu? Ai, fulana netal falou mal de mim. O problema é dela. O problema é dela. Isso faz mal pra quem? Pra você ou pra ela? Faz mal pra ela. Porque é ela que tá falando. É ela que tá se incomodando. Então, não se preocupe com o que os outros falam de você. O que os outros pensam de você é problema deles e não o seu. Entendeu? Você tem que se preocupar único e exclusivamente com você. E com mais ninguém. E quando nós perdemos o nosso tempo pensando no que, ai meu Deus, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, você emite vibração em relação a isso. E isso faz com que teu mundo gire em torno disso. Aí para ver que você acaba descobrindo que fulano falou mal de você, que ciclano falou mal de você, que fulano falou isso. Cara, o problema é deles. Aprendam uma coisa. Falou? O problema é deles. Gostam? Não gostam? O problema é deles. Você não tá aqui pra agradar ninguém. Você tá aqui com o único intuito nessa vida. Ser feliz. E mais nada. Tá? E eu tô arrasando com essa boca linda, maravilhosa, que eu tô adorando. Eu tô com um negocinho aqui, sabe? Assim, ó. Vem assim, ó. Aqui, ó. Não dá pra ver porque é interno. Eu sinto como se tivesse uma bolinha, assim, sabe? Mas vai passar. Mas, ó, a boca ficou bem legalzinha, né, gente? A minha amiga fez e, tipo, no dia seguinte, cara, parecia que uma abelha tinha mordido a boca dela. E eu tava assim, tipo, toda torta ainda, sabe? Mas agora ficou tudo normal. É normal. Às vezes, dá algumas merdinhas aqui nos procedimentos. Porque é super normal. Acontece. Porém, comigo não aconteceu. E isso é bem legal. Fico super feliz por não ter acontecido, né? Ai, deixa eu contar uma coisa maravilhosa pra vocês. Sábado eles vêm instalar os móveis aqui da Saborfit. Tá? Vai ficar a coisa mais linda. Por quê? Porque eu tô ganhando dos outros. Quem dera, minha filha. Esse dia, um dia vai chegar. Que eu vou ganhar tudo dos outros. Eu vou ficar em casa só fazendo vídeo e ganhando as coisas. Não vou ter que trabalhar mais que nem uma louca. Entendeu? Esse dia vai chegar, querida. Mas sim, porque Deus é Pai, meu amor. Não é padrinho. E eu é que crio o meu universo. Tá? Com licença. Então, pessoas invejosas... As pessoas invejosas nem assistem meus vídeos. Elas falam sem assistir. Por quê? Porque não suporta. Entendeu? Então, as pessoas invejosas... Você não tem que se preocupar com elas, sabe? E tem bastante, gente. Vocês não têm noção o quanto tem pessoas invejosas. As pessoas têm inveja e elas nem sabem do quê. Elas têm inveja de você. Por você existir. Porque o que eu tenho, gente? Me fala, o que eu tenho? Fora essa cara bonita pra caramba. Essa boca maravilhosa. Uma mansão. O que eu tenho? Aqui não é meu. Eu tenho aluguel. Eu tenho que trabalhar. Tenho que ralar. Tenho que passar noites em claro. Que nem hoje, gente. Eu fiquei de cama. De cama, de cama mesmo. Acordei quatro horas da manhã. Eu passando super mal. Super, super, super mal. Sabe? Eu achei que ia morrer até. Tava até clamando o sangue de Jesus. Nem o poder. Juro por Deus. Porque a minha pressão. Eu acordei. A minha pressão tinha abaixado muito. Sabe? E daí eu fui no banheiro. E como tá descendo pra mim. E daí eu falei assim. Meu Deus do céu. Vai me dar um ruim aqui? Vou desmaiar. Vou cair nesse chão aqui. E a gente só vai me encontrar amanhã. Oito horas da manhã. Porque aquilo ali pra acordar. A colega, com licença. Não acorda nada. E daí eu deitei na cama. E eu pedia pra Deus. A única coisa que eu pedia. Que eu queria deitar. Ai meu Deus. Me ajuda a chegar na cama. Daí cheguei na cama. Deitei. Que eu deitei. E a gente não acordou. Porque tipo. Me joguei na cama. Ela falou. O que que foi? Eu falei. Tô ruim. E daí ela falou. Tá ruim. Eu falei toda. Eu falei. Acende a luz. Aí ela acendeu a luz. E daí eu falei. Quer água? Eu falei. Quero. E daí ela começou a tomar água. Mas é porque ela tava meio dormindo. Entendeu? Tipo. E tava morrendo. Só morrendo. Se morrer. Só ia acontecer amanhã. Porque isso aí. Não. Você cuida. Você cuida. Agora você cuida. Mas madrugada. Você não tomou água na hora. Me dá? Eu também não gosto. Tipo. Eu tava morrendo ali naquele momento. Aí tá. Você se levantou. Aí eu dormi. Porque tipo. Baixou a minha pressão. Tanto assim. Que tipo. Desmaiei mesmo. Dormi. Aí. O que que aconteceu? É. A gente acordou sete horas da manhã. E que eu fui levantar. A colega. Meu. Levantei. Girou tudo. Meu Deus do céu. Eu não aguentei levantar. Porque eu tava tipo. Muito ruim mesmo. Aí eu fiquei deitada. Até duas horas da tarde. E daí. Eu tava pensando. Meu Deus. Por que que eu tô assim? Porque não é normal. Eu sou uma pessoa super saudável. Eu não fico doente. Não tem esses mimimi. Ai. Não sei o que é esse que. Não. Não tem. Entendeu? Quando eu tô doente. Eu tô morrendo. E quando eu não tô doente. Eu nunca tô doente. Sabe? E daí. Eu ruim, né? Pensando. Meu Deus do céu. Da onde veio isso? E daí a Edna falou assim. Ó. O negócio é o seguinte. Isso daí não é normal. Né? Isso daí com certeza. Alguma coisa do inimigo. Acho que isso daí é inveja. O olho gordo. Porque o olho gordo. Pode te derrubar, colega. Por mais que você acredite ou não. Derruba. Sim. Só que ele perde a força. Quando você descobre. Sabe? Que é uma coisa bem legal. Quando você identifica. Que o qual é o problema. O problema acaba. Às vezes você fica sofrendo. 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 E eu não queria falar assim. Não. Eu não vou ficar aqui. Eu não aceito ficar doente. Levantei. Me arrumei. Me maquiei. Né? Porque eu não precisava ficar com aquela cara de doente. Sai de fora. E daí desci. Mas quando eu desci. Minha cabeça doía tanto. 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 Que eu não conseguia ficar com o olho aberto. Tanta dor de cabeça que eu tava. Então eu falei. Não. Vou subir. Aí subi. Deitei. Eu fechei o olho e dormi. Mas dormi tipo por cinco minutos. Mas parece que eu dormi umas três horas. Sabe quando você fecha os olhos e dorme cinco minutos. Parece que você dormiu três horas. Foi assim que aconteceu comigo. E daí eu falei. Não. Chega. Acabou. Passou. Identifiquei. Que foi uma certa de inveja. Que veio. Bem foda. Assim mesmo. Que o povo. É assim. O povo tem inveja. Mas nem sabe o porquê tem inveja. Eles tem inveja do que eles veem. Sabe? Eles não tem inveja das horas. Fazer em caro que você passa. Das vezes que você não sai pra bagunça. Que você não compra um sapato. Que você não compra um vestido. Que você não gasta. Porque você tem que pagar uma conta. Então isso eles não sabem. Entendeu? Eles acham que pra colher o sucesso. É só colher. Você vai lá num campo de sucesso. E você colhe. As pessoas não sabem. Que você tem que arar a terra. Que você tem que fazer todos os buraquinhos. Que você tem que plantar a sementinha. Que você tem que tapar a sementinha. Que você tem que regar. Que você tem que adubar. Que você tem que proteger do sol. Que você tem que proteger da chuva. Que você tem que se matar pra cuidar da porra da plantinha. Até a plantinha dar um fruto. Entendeu? Até a plantinha crescer. Pra depois ela dar fruto. Entendeu? Então não é assim. Tem plantas que você vai plantar hoje. Que você vai colher só daqui a 5 anos. Eucalipto, por exemplo. Eucalipto demora 5 anos pra você. Acho que é, né? 5 anos pra você colher o bambu. É a mesma coisa. Então é assim. Depende do que você vai plantar. As coisas não são tão fáceis pra se colher. Entendeu? E na vida é a mesma coisa. Só que é assim. As pessoas têm inveja porque elas viram teu sucesso. Mas eu tô caminhada lá atrás e ninguém sabe. Entendeu? Só que infelizmente essas coisas, elas... Essas setas, elas chegam até você. Por quê? Porque você não tá com teu campo magnético protegido. Ai, Mário, o que que é? Muita viagem. Gente, é bastante viagem pra se falar num vlog. Porém eu vou falar porque eu quero que vocês entendam de tudo. O teu campo magnético é a tua energia. Nós somos energia. Nós vibramos. Nós emitimos uma energia. Tem aquelas pessoas, cara, que é só de você chegar perto que você fica bem. E tem aquelas pessoas que só de você chegar perto que você fica mal. Sabe que te derruba? Por quê? É a energia da pessoa. Entendeu? Eu sou uma pessoa que sempre deixa você bem. Quem me conhece, cara, quem não me conhece, que vem aqui, eu sempre tô bem. É difícil os momentos que eu tô ruim. Hoje, hoje foi um dia que eu estava ruim fisicamente. Porém, o meu emocional, o meu espiritual não tava ruim, né? Então, pode acontecer que vibrações negativas queiram abalar a sua vibração. Por isso que você tem que identificar. Não, cara, peraí. Não é normal. Então, vamos ver o que que tá acontecendo. E você consegue mudar toda a tua vibração com o seu pensamento. Ai, mas por que pira quando você fala em pensamento? Sim, querida. Porque tudo tá criando na nossa cabeça. Tudo é na nossa cabeça, sabe? Aí, a nutricionista chegou aqui hoje. Eu gosto muito da doutora Ju, sabe? E daí ela veio aqui e a gente tem um projeto bem legal, gente. E eu quero lançar em junho um projeto pra emagrecimento. Pra emagrecer o Brasil inteiro, de qualquer lugar do Brasil. E acompanhar as pessoas de qualquer lugar do Brasil. Então, vocês vão ter todo o acesso às minhas receitas. É um plano. Depois eu conto. Quando for pra lançar, eu vou contar. E daí a gente veio conversar sobre o projeto, tudo. Eu falei, minha amiga, eu tava bem ruim quando eu comecei a falar com a ajuda. Eu falei, ai, Mário, não sei o que. E ela passou pela mesma coisa esses tempos, assim, sabe? Tipo, tava bem... De repente, do nada, você vira um assassino a Pocobol. Entendeu? Mas isso é o que? Energia. Energia. E você tem que cuidar de como você está vibrando. Porque, às vezes, você tá com uma vibração super boa. Mas vem uma pessoa lá do inferno. Entendeu? Enviada pelo próprio satanás mesmo. Você gostando ou não. Mas é uma pessoa do maligno. Que ela, às vezes, nem fala nada. Ou não pensa. Ela só está do seu lado. Porém, ela está emitindo uma vibração. Às vezes, ela fala algo. Às vezes, ela age de uma maneira. Que isso vai influenciar na tua vibração. Eu sei de onde veio a energia negativa. Que me deixou doente. Entendeu? E, assim, nós somos energia. Quando um dia que vocês... Quem tá estudando a lei da atração. Porque eu já fiz vídeo sobre a lei da atração aqui. E farei mais vídeos sobre a lei da atração aqui no canal. Quem tá estudando, já tá aprendendo. Que nós somos o quê? Energia. Então, nós sentimos tudo. Entendeu? Tudo nós criamos na nossa mente. Tudo que tá acontecendo na tua vida é reação da tua criação. Então, filho, o que aconteceu comigo foi reação da minha criação. Quero eu queira, quero ou não queira. Então, pra que isso não aconteça mais, a gente tem que fazer um campo. Um campo de proteção. Entendeu? Pessoas... Fazer oração. Entendeu? Meditação. Conforme você vai estudando mais a lei da atração. Você vai vendo coisas que você pode fazer pra proteger o teu campo de atração. Entendeu? E isso é bem complexo de se falar. E eu espero ter vídeos explicando mais. Mas é só pra vocês entenderem. Às vezes, a tua vida tá tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aconteceu do nada. Você ficou... Bateu a bad em você. Meio que do nada. Entendeu? Então, você tem que identificar de onde que veio. Você não é assim. Você é feliz. Você é uma pessoa contente. Você é uma pessoa pra frente. Do nada, você tá mal. Entendeu? Isso tanto fisicamente quanto mentalmente. Entendeu? Você tem que identificar de onde veio. Ó, depois que eu tive contato com aquela pessoa. Depois que eu soube daquela notícia. Às vezes, ver coisas ruins no Facebook. Que te deixa pra baixo. Então, evita. Entendeu? Evita contato com a pessoa. Evita de ver coisas ruins no Facebook. Evita, evita. Eu assisto no noticiário, querida. Eu não assisto. Primeiro, porque aqui em casa só passa a Masha e o Urso, né? Antes era a Peppa, né? Graças a Deus, agora é Masha. Eu gosto da Masha. Criança insuportável, né? Porém, eu acho ela bem fofinha. A gente ficou com o Urso. Muito. A Edna é o Urso. Lógico. E eu e o Bento somos a Masha. Então, a gente só assiste isso. Por quê? Primeiro que é a televisão da criança, né? E segundo que eu não gosto de ver notícias negativas. Porque isso influencia na minha vibração. Entendeu? Então, eu evito. Ah, você tá vendo a crise no mundo? Não, cara. Eu não tô nem aí pra crise. Porque a crise é o problema dela. Eu não tenho nada a ver com a crise. Eu vou prosperar. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou enriquecer mesmo na crise. Porque a crise só existe se você acreditar. Ah, mas tá todo mundo fechando. O problema é de todo mundo. Eu não. Eu tô abrindo. Eu tô expandindo. O negócio tá crescendo. Entendeu? Então, é assim que você tem que pensar. O tempo todo. Então, o segredo que ele dá é evitar contato com pessoas e coisas que tragam vibrações negativas pra você. Então, evita, querida. Exclui no Facebook mesmo. Que te faz mal. Exclui. Entendeu? Tem pessoas que eu não excluo, embora eu gostaria. Mas, cara, que eu deixei de seguir. A notificação dela nem chega mais pra mim. Eu nem sei. Tipo, ah, você viu fulano de cá. Eu nunca nem vi. Entendeu? Tipo, porque tô super ocupada vivendo a minha vida. Criando o meu universo. Então, você tem que se ocupar. E essas pessoas, quando você sabe. Ah, sabe fulano de tal? Tavam falando mal de você. Não falam de beleza. Aí eu digo, cara, olha só como eu tô famosa. Tavam falando mal de mim. Não falam de beleza. Pessoas que nem me conhecem. Você vê que eu tô famosa. Entendeu? É bom ter que tirar sempre o proveito disso. Qual que é o proveito? Nossa, as pessoas tão me conhecendo. Entendeu? Ah, mas é algo ruim. Não é algo ruim. As pessoas vão querer saber como que ela fez uma vaquinha e arrecadou 30 mil reais. Se pessoas doentes fazem vaquinha, não conseguem arrecadar nada. Entendeu? Então, as pessoas vão querer ver. E a partir do momento que as pessoas forem pesquisar sobre a minha vida, vocês vão dizer, pô, cara, não foi a vaquinha dela. Minha vaquinha ainda tá online, tá, gente? Você coloca aí, vaquinha, manhã de Berlim, você vai ver quanto que eu ganhei. Então, as pessoas não ajudam, não, querida. Quer se ajudar? Você que se ajuda. E graças a Deus, eu descobri que eu posso ter tudo o que eu quiser. É só eu criar o meu universo. Entendeu? E isso, meu bem, é só o começo. Aí, daí, depois falaram que eu ganhei as minhas cirurgias plásticas. Assim, Deus te ouça, ser humano maravilhoso. Aceito isso na minha vida. Eu creio que eu vou ganhar mesmo. Eu quero ganhar o meu nariz, eu quero ganhar a minha orelha. Eu quero ganhar tudo, querida. Lógico, de graça, tudo sempre bem-vindo. Eu sou muito grata por tudo que vem de graça. Lógico. Mas não, querida, eu não ganhei. Eu paguei. Como todo mundo sabe, o quanto custou. Eu sou muito grata ao universo por ter tido condições de ter pago a minha cirurgia. E pago tudo. Que nem eu pago uma prestação milionária na Havan, né, querida. Minha prestação na Havan é R$ 1.100,00 todo mês. Esse é, que nem sábado, a gente vai lá comprar um micro-ondas e uma televisão. Porque sábado eu termino de montar o Sabor Fit aqui. Então, nós vamos comprar lá. Aí, por que eu compro lá que é mais caro? Porque lá eu faço 10 vezes, querido. Lá eu vou cartando pra isso. Né? E eu pago todo mês a prestação com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu tô podendo pagar. E tem que ter gratidão em relação a isso. Tem que se sentir grato ao pagar. Ai, que bom, cara. Olha lá. Porra, R$ 1.100,00. Olha que dinheiro jogado fora. Podia estar pagando a prestação de um Civic. Não, querida. Eu tô grata. Porque, pô, eu tô pagando aqui R$ 1.100,00. Que besteira, querida. Porque eu vou lá e gasto besteira. Gosto que eu nem uso. Entendeu? Gosto. Ai, deixa. Hum, qual que é o problema? Hum, comprar do mundo. Então, você tem que ter gratidão. Então, se as pessoas falam, se as pessoas deixam falar, que é o problema é delas. Entendeu? Você não tem nada a ver com isso. E se o negócio pegou pra você, se aconteceu com você também, você tá bem, acontece sempre. Porque tem pessoas que não conseguem manter sua vibração elevada. Se acontece sempre com você, presta atenção. Presta atenção. O que foi, da onde foi, da onde que veio, quem foi. Entendeu? Ai, foi depois que eu falei com fulana e tal. Mas ela é super minha amiga. Ela me adora. Gente, às vezes ela não te adora tanto assim. Às vezes a vibração dela, a energia que ela passa pra você, te deixa ruim. E por mais que vocês se gostem, pra que você cresça, é melhor evitar. Ó, gente. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu me afastei de bastante gente em 2016. Eu tinha várias amigas, várias amigas. Amigas não eram amigas, né? Mas eu me afastei de algumas pessoas. Familiares também. Pra quê? Porque eu tenho que pensar em mim. Entendeu? Eu tenho que pensar em mim, no meu crescimento. Se as pessoas não fazem tão bem pra mim quanto eu fazia pra elas, não vale a pena eu gastar a minha energia. Entendeu? Então não vale a pena você dar a sua energia. A gente tem que trocar energia. Entendeu? A gente não tem que dar. Você não é uma fonte inesgotável. Você vai esgotar uma hora. Então você tem que receber também. Se o que você recebe é negativo, você vai receber energia negativa. E isso não vale a pena. Então vale a pena você cortar cordões ombulicais. Vale a pena você cortar relacionamentos. Vale a pena você cortar... Ah, mas a pessoa é tão boa pra mim. Corta, colega. Se te deixa mal depois, corta. Isso também pra relacionamento, sabe? Tem muita gente aí que tá namorando, que tá com fulano e tal. Cara, eu fui muito retardada. Vários anos da minha vida eu fui bem retardada. Assim, sabe? De me doar, de ir, não sei o que, não sei o que. Fazer de tudo pra dar certo e se sentir humilhado. Vai te contar. Cara, você tem que pensar que você é um ser especial. Um ser único. Um ser iluminado. A pessoa tem que colocar um tapete vermelho pra te receber. Que se não for assim, querida, não me merece. Se não for uma flor no tapete vermelho de flores, nem venha. Entendeu? Não é que é? Não é que é assim que você me trata? Ah, que bonitinha. Entendeu? Se não for assim, não vale a pena. Entendeu? Só que a gente não pensa. Ah, mas eu vou ficar sozinha. Querida, você tem que entender o negócio. Você nunca vai estar sozinha se você estiver com você mesma. Entendeu? Seja a sua melhor companhia. Por favor. Tá? Beijo. Até depois. Gente, eu vou fazer um tour pra vocês. Só do hall de entrada. Tá? Tem muita gente que quer saber como é que é. Pera aí. Eu vou mostrar agora. Por quê? Porque os móveis vão chegar. Ó, aqui é o hall de entrada. Ela é a porta da rua, né? Aqui tem uma planta. Que não tem o vaso ainda. Porque aqui vai ser a recepção, né? Aqui é a Sabor Fit. Tá? Esses móveis aí, eu que fiz. Não vai ser esses móveis. Entendeu? Aqui tem uma parede de grafiato. Ela é cinza. Por enquanto, eu uso essas duas mesas. Tá? Temos ar-condicionado. Aqui tem uma geladeira que tem bolo. E refri. Eu vou pegar Sprite também. Isso que eu tenho na Sprite. Fiquei dois dias sem refri. Porém, hoje passei mal. A vida é muito curta pra não tomar refri. Aí, tomei. Sai fora. Aqui fica pães e bolos fresquinhos, tá? E daí aqui é a frente. Pra você ir olhando de frente. Então, depois eu vou ter que fazer um antes e depois da Sabor Fit. Porque esse é o antes, né, amiga? Mas sábado eles vêm instalar. Aqui vai ficar uma pia. E daí vai vir o balcão de lá pra cá até aqui. E dali vai ser dois cantos o alemão. E aqui, assim, vai ter uma mesinha. Então... E essa parede eu vou pintar mais uma de mão nela. Mais uma de mão não. Vou pintar ela de cinza de novo. Vai ficar lindo. Então, tipo, vocês queriam ver. Tá sujo, tá bagunçado. Porque é final de expediente, né? Então, tá aí. Gente, eu comprei aquela escova e secadora fio. Comprei da marca fio, né? Eu comprei no americanas.com. Eu paguei R$70,00. E, tipo, ficou R$80,00 na entrega, né? Essa daqui, ó. Ó, eu lavei o meu cabelo. Só lavei e passei o secador. Porque é a secadora e escova. Olha ela. Ela é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é... Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu sei que vocês ficam interessadas. Que vocês são mulher, né, amiga? Né? E a gente tem interesse nessas coisas. Como assim. Então, gente. Eu não comi nada hoje. Só comi um pouquinho de macaco com palmito. Que é dinâmico. Fez pra mim. E eu não comi mais nada. Eu tava muito ruim hoje. Porém, essa é a minha segunda... Terceira lata de refri. Só que que eu tomei inteira mesmo. Foi só duas. Porque uma eu não tomei. Eu só abri, tomei um gole e não tomei. É que acabou a água com gás. Eu não tomaria água com gás. Eu tô bem equilibrada. Eu acho. Tô ótima já, graças a Deus. Não tô mais ruim que nem eu tava. Graças a Deus. Tô muito bem. E põe isso aqui no congelador pra mãe. Eu não sei o que isso aqui faz aqui. E põe isso aqui também no congelador. Vai, ligeiro. Você sabe onde tá meu caquitinho, minha filha? Não. É eu. Tá lá em cima? Tá. Tá lá em cima. Deixa eu ver. Filho, ó. Põe um pano ali, ó. Em cima desse... Peraí. Eu me bezei agora. Olha, gente. Como não ficou. Parece que eu fiz tradução. Mas não. Gostei desse negócio. Compre, gente. Só me reclamam da entrega. Que era pra ter chego no dia 16. Chegou hoje. Hoje é dia 20. 21 hoje. Hoje é dia 21. Sabe onde tá meu caquitinho, minha? Tomei ontem.